A semana passada nós enfatizamos mais nessa parte de seleção do pacote de propriedades a questão do equilíbrio líquido-vapor, já que é uma propriedade extremamente importante em processos de separação, principalmente envolvendo misturas líquidas, mas também mostramos que nem tudo se resume a equilíbrio líquido-vapor no simulador. Essa semana nós ainda continuamos nesse assunto da seleção do pacote de propriedades porque é um assunto bastante importante e talvez seja o assunto mais importante na utilização de qualquer simulador, porque uma configuração errada feita aqui ou uma configuração inadequada, ela tem profundos impactos sobre os resultados obtidos nessa própria figura que a gente está aqui na tela, dá para a gente perceber isso. Aqui dados experimentais e um equilíbrio líquido-vapor, as curvas de ponto de bolha e de ponto de orvalho calculadas, então, utilizando um modelo baseado em equações, por exemplo, uma equação de estado. E aqui a gente percebe uma nítida não coincidência entre o predito e o real. Isso faz com que, em uma simulação, por exemplo, de uma coluna de destilação, vamos pegar aqui para essa fração aqui de 0,4. Se a gente subir aqui, o modelo, então, aqui que são as linhas contínuas, o modelo vai prever aqui para 0,4 de líquido uma composição de vapor bem acima de 60%, talvez aqui 65%, mais ou menos, a composição de vapor em equilíbrio com essa composição aqui de líquido, ao passo que, de fato, experimentalmente, a gente teria o quê? Para essa composição de 40%, a composição na fase vapor é somente um pouquinho acima de 60%. Pode parecer, não, mas é muito pouca a diferença entre aqui o predito, que está mais ou menos aqui, e o experimental, que está aqui. Mas isso é para apenas um estágio. Numa coluna nós temos vários estágios, Então, à medida que esse erro nessa composição aqui vai passando de um estágio para o outro, esse erro vai se acumulando. E numa coluna, digamos, de 30, 40 estágios, um erro que foi se propagando durante 40 estágios vai levar a uma composição de topo ou de fundo muito distante da composição real. Então, a etapa da seleção do pacote de propriedades, ela tem uma importância fundamental nos resultados que vão ser encontrados. Como eu já havia dito na semana passada, os simuladores, eles são feitos para se obterem resultados, para ele fornecer resultados. E nem sempre esses resultados podem ser fidedignos, como, por exemplo, a gente está vendo nessa figura aqui. Cabendo, então, ao utilizador do simulador, garantir que esses resultados sejam minimamente aceitáveis. Como que ele vai fazer isso? O principal fator que afeta isso é a seleção do pacote de propriedades. Nesse outro slide aqui, a gente tem também uma ilustração e uma informação quantitativa de como que um erro no cálculo do fator de separação, lembra lá da termodinâmica, o fator de separação é o alfa, que é a razão das composições entre a fase vapor e a líquida para uma substância e a razão da composição da fase vapor e fase líquida para outra substância. Esse fator de separação mede, então, a facilidade ou dificuldade em se separar uma mistura. Quanto mais distante de um, mais fácil é separar essa mistura, quanto mais próximo de um, mais difícil dessa mistura ser separada. E aqui nessa figura, a gente tem, foi plotado aqui um erro nesse fator de separação, indo de, desde o valor exato até a mais 5% de erro e até a menos 5% de erro. Então, foi feita uma variação aqui no erro, no cálculo do fator de separação, para mais e para menos, verificando o impacto sobre o número mínimo de estágios necessários para separar essa, uma determinada mistura. E aqui nós percebemos que tem um impacto muito grande sobre os resultados, né? Por exemplo, se o alfa for de 1,1, que é essa linha contínua aqui, a 1,1, um erro de mais 5% no cálculo, então, desse alfa, levaria a um erro de aproximadamente aqui, menos 30% no número mínimo, no cálculo do número mínimo de estágios, e um erro de menos 5% no cálculo desse alfa de 1,1, levaria a um erro de mais 100% no número mínimo de estágios, ou seja, iria se estimar uma coluna com o dobro do número de estágios de fato necessários para separar, para fazer a separação, simplesmente o dobro. E levando em consideração que colunas de destilação partem, geralmente, de valores de 1 milhão, 2 milhões de dólares, um erro de 100% no número de estágios da coluna, isso equivale aproximadamente a uma coluna o dobro do necessário. E o preço de uma coluna é função do seu diâmetro e da sua altura. Uma coluna com o dobro de altura não vai levar a um dobro do preço, mas vai levar a um preço muito maior do que o que seria necessário. Então, mostrando o profundo resultado ou impacto de um cálculo equivocado ou uma escolha mal feita, como que um método que foi escolhido para modelar o equilíbrio líquido-vapor, vamos supor que isso aqui seja uma mistura polar, abaixa a pressão, então nós vimos que é mais adequado usar modelos de coeficiente de atividade. Se a gente estiver usando uma equação de estado, pode levar a erros, às vezes, até maiores do que esses que estão mostrados aqui no cálculo do alfa, levando, então, também a um erro de cálculo do número de estágios bastante significativo. Mas nem só de equilíbrio líquido-vapor vive o universo da escolha do pacote de propriedades. Nós temos várias outras propriedades também no simulador e aqui nesse slide está ilustrado o caso da densidade. A densidade é um parâmetro que aparece geralmente calculado através de correlações empíricas. Então, se nós formos ao simulador e criarmos aqui, então, um pacote de propriedades, vou até pegar um aqui do template, por exemplo, o C1 e o C2, e viermos aqui, então, em editar, mode advanced, então, modo avançado, no cálculo de propriedades nós podemos verificar, então, aqui como que vai ser calculada a densidade, tanto para a fase de vapor quanto para a fase líquida. Nesse caso aqui, nesse template que eu peguei, então, para calcular a densidade de vapor ou do gás, nesse caso vai-se utilizar a equação de estado, e nesse exemplo aqui é a equação de Penhropson, então, a densidade do gás, o ρ do gás vai ser calculado através da equação de Penhropson, através do cálculo do volume, lembrar que equações de estado é uma relação entre PVT, pressão, temperatura e volume. Com a temperatura e a pressão conhecidas, calcula-se o volume usando a equação de estado e com o volume e a quantia máxima calcula-se, então, a densidade. Para a fase líquida, nós temos, aqui no caso, quatro opções para cálculo da densidade do líquido, sendo todas as correlações empíricas. Então, a equação de Amagá, a equação de N e Woods, a equação de Kostalde e a equação de Hackett. E é justamente isso que esse slide aqui está mostrando, a influência da escolha desses métodos aqui. Nesse caso aqui foi ilustrado para uma mistura etanol-água, e aqui no PERI nós encontramos tabelado a densidade dessa mistura etanol-água, que é uma mistura bastante importante, a várias temperaturas. E aqui, por exemplo, para 50 é uma mistura 50-50, 0,5-0,5, 50% de etanol. Então, se nós configurarmos, por exemplo, uma corrente a 40 graus Celsius, na pressão aqui de 1 atm, tem que olhar aqui no PERI para qual pressão que é essa aqui, provavelmente é 1 atm ou 1 bar. E calcularmos, então, a densidade dessa corrente, variando aqui essa escolha aqui, que é possível de ser feita. No caso aqui estão ilustrados, então, a densidade para três correlações diferentes, a equação de Kostalde e N-Woods e a equação de Hackett. Nós verificamos, então, que o valor experimental é 0,8975, a equação de Kostalde vai prever uma densidade de 0,84, a equação de N-Woods e 0,86, e a equação de Hackett 0,93. Teríamos que calcular aqui o erro para as três, mas, aparentemente, a equação de Hackett, nesse caso aqui, vai dar um erro menor, ou talvez a equação de N-Woods, enfim, teríamos que calcular o erro aqui. Mas aqui o objetivo é mostrar que valores relativamente distintos de densidade são obtidos quando a gente faz diferentes escolhas. E pensemos num processo com uma alta vazão, então, e essa densidade aqui sendo usada, por exemplo, no cálculo de balanço de massa. Então, um pequeno erro aqui nessa densidade vai levar a um grande erro, por exemplo, no balanço de massa de um processo. Então, qual é a melhor escolha? Sempre a gente tem que ter como referência o mundo real, o valor experimental. Então, entendo disponível o valor experimental, validar o modelo, ou usar alguma informação da literatura, às vezes na literatura já vem essas informações. A conclusão, por exemplo, desse slide aqui pode vir na literatura como uma regra chamada de regra heurística, uma regra baseada na experiência. Então, é uma informação do tipo. Para misturas, para soluções etanólicas em água, usar a equação tal para cálculo de densidade. Então, aí já é suficiente, porque alguém já fez esse estudo e verificou que a equação tal, a equação X, é melhor para o cálculo, para a estimativa de densidade de misturas etanólicas aquosas. Aqui nós temos, nesse slide, um outro exemplo. Envolvendo aqui hidrocarbonetos, nós temos uma mistura de tolueno e clorobenzeno. E o objetivo aqui é verificar o efeito da incerteza em três parâmetros, aliás, no parâmetro temperatura crítica, o TC. Lembrar que as equações de estado, para os cálculos envolvendo, então, pressão, volume e temperatura, os cálculos PVT, nós temos lá vários parâmetros da equação de estado, um A, um B, e esses parâmetros geralmente são calculados em função dos parâmetros críticos, TC, PC e ômega. Aqui o objetivo é justamente avaliar o efeito da incerteza na temperatura crítica, ou seja, no TC do tolueno, em três quantificadores aqui. Primeiro, no equilíbrio de fases líquido-vapor, no LV. Segundo, no número mínimo de estágios na coluna. E terceiro, na composição de tolueno na corrente de fundo da coluna. Na primeira figura, então, nós observamos aqui, se nós utilizarmos a equação de estado de SRK, suave, Redlich-Kong, e a equação de SRK, tal qual está aí com o valor de TC obtido na literatura, o valor que foi pego aí num banco de dados confiável. Então, nós vamos estimar o LV, que é essa curva aqui em azul. Se nós utilizarmos essa mesma equação, mas com um TC, uma temperatura crítica majorada em mais 3%, o LV passa a ser essa figura aqui em verde, bastante distinta da anterior. E se o TC for minorado em menos 3%, também um gráfico de equilíbrio de líquido-vapor completamente distinto. Então, um simples erro de 3% aqui no TC pode comprometer completamente os resultados aqui para essa mistura tolueno-clorobenzeno. E o mesmo impacto a gente verifica no número mínimo de estágios necessários para fazer essa separação. Então, a gente percebe que, à medida que há erros negativos ou positivos no valor considerado para TC, o número de estágios pode variar consideravelmente. Se pegarmos aqui, então, o caso de 1% de tolueno no fundo, para um erro de menos 3% leva ao número mínimo de estágios de 10, e para um erro de mais 3%, leva um número de estágios, já aqui, talvez 37, 38. Então, passando de 10 estágios na coluna para 38, por conta desse erro no TC que passou de menos 3% a mais 3%. Vejam que 3% não é um valor nada absurdo, um erro até relativamente pequeno para fins de engenharia. E a mesma coisa, a composição aqui no fundo, em partes por milhão, que majoritariamente o tolueno vai sair em cima, e embaixo ele vai ser como em pureza, a sua composição também variaria drasticamente, como nós podemos perceber aqui, até numa escala que poderíamos colocar até na forma logarítmica. Então, enfim, mais uma vez, o objetivo é ressaltar esse ponto, a seleção ou as escolhas feitas nessa etapa da seleção do pacote de propriedades e o impacto que isso tem nos resultados que vão ser encontrados. Resultados, geralmente, a gente vai encontrar. Agora, a questão aqui que a gente está discutindo é o quão confiáveis serão esses resultados. E boa parte da confiabilidade dos resultados está aqui, está na escolha, as opções que vão ser feitas na etapa, então, de seleção do pacote de propriedades. Eu chamo a atenção também de vocês para essa videoaula aqui, calculando corretamente a entalpia de vaporização em processo. Então, é essa videoaula em que aqui a gente tem, então, uma corrente de água e essa corrente está já na temperatura de vaporização, a 100 graus Celsius, mas ela está na fase líquida e ela deve ser completamente vaporizada até que fique, então, 100% o vapor, mas ainda a 100 graus Celsius. aqui a gente está simulando, então, um trocador de calor que somente faz a vaporização, somente adiciona calor latente aqui nessa corrente, transformando ela de líquido, que já estava líquido, chegando no ponto de bolha e obtendo 100% de vapor. E o objetivo dessa videoaula é mostrar que as escolhas que são feitas aqui em relação a é a entalpia de vaporização. Vamos pegar a propriedade aqui. Justamente essa propriedade aqui, entalpia de vaporização, heat of vaporization. Então, essa escolha que a gente faz aqui, ela tem um impacto profundo e também nessa propriedade aqui o entalpia. aqui, por exemplo, quando eu abri esse template aqui, o cálculo da entalpia para a fase vapor está sendo usada a equação de estado e nós temos outras opções aqui também. E o objetivo da videoaula é mostrar exatamente como que essas possibilidades aqui, ou seja, se eu tenho a possibilidade de escolher a equação de estado para calcular a entalpia ou calcular a entalpia de gás ideal, como que isso impacta no resultado para a estimativa da entalpia de vaporização em um processo. E daí vocês vão ver que usar a equação de estado que inclusive é o default ali do simulador para calcular processos envolvendo entalpia de vaporização quase sempre não é a melhor escolha. E aqui no vídeo está bem discutido, bem explicado o motivo disso e geralmente equações de estado não são bons métodos de cálculo de entalpia. Elas calculam a entalpia, mas geralmente não é um bom método de cálculo de entalpia. E num processo em que a entalpia é uma propriedade fundamental, como por exemplo aqui a vaporização, então isso vai ter um impacto grande nesse tipo de processo. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção na aula de hoje no simulador é a possibilidade de nós usarmos mais de um tipo de correntes na mesma simulação. Então vamos criar aqui um processo a partir do zero, vamos aqui adicionar, vamos pegar aqui inicialmente o T, que está sendo o nosso padrão até o momento, selecionar. Aqui de novo vou pegar o template aqui C1, C2. Aqui vem aquela pergunta, se nós queremos associar esse tipo de corrente aqui padrão ao pacote de propriedades, vamos responder aqui sim, porque senão aqui dentro do ambiente do COF ele não vai enxergar esse pacote que nós criamos. E aqui já está adicionado o primeiro pacote. Eu poderia aqui fechar e já criar aqui uma corrente, etc. Entretanto, se eu quiser adicionar outros pacotes na mesma simulação, eu posso continuar fazendo isso aqui. Então vamos supor que eu clique novamente e aqui agora eu vou escolher o pacote Water. Esse aqui está sendo novo para a gente. Já já vamos ver aqui qual que seria a utilidade disso. Então vamos selecionar aqui. Nesse pacote só tem essa substância aqui. Ok? E aqui o Coco coloca esse aviso aqui para a gente. Ele está falando o seguinte, com pacotes de propriedades múltiplos, porque nesse caso aqui a gente tem mais de um pacote, um usando a equação de estado, que é o template que está aqui, C1, C2, e o segundo que nós adicionamos o pacote Water. Então, múltiplos pacotes. E ele está dizendo, então, com múltiplos pacotes de propriedades, aconselha-se a habilitar a correção do estado de referência para a entalpia e a entropia. De tal forma a garantir que o cálculo das propriedades dos diferentes pacotes possam ajustar entre si. eles possam se harmonizar. E daí ele pergunta, permitir que o cálculo da referência de estado seja feito? Permitir que isso seja feito? E aqui o padrão da resposta sempre vai ser sim. Lembremos lá do termodinâmica que essas propriedades, entalpia, entropia, etc., são propriedades calculadas apenas na forma de delta, apenas na forma de diferença. Ou seja, para se ter um valor de entalpia, falar, por exemplo, a entalpia da água a 100 graus Celsius é tanto. Isso implicitamente significa o quê? Significa que foi adotada uma referência e esse valor que nós estamos falando, que a entalpia da água a 100 graus Celsius é tanto, é X, esse valor X, ele é em relação à referência que foi adotada. Então, é usual, por exemplo, adotar a referência a entalpia zero para líquido a zero graus Celsius. Daí, beleza, estabeleceu a referência. Daí, todos os outros valores, então, vão ser informados a partir dessa referência. Mais positivo ou negativo, já que se a líquido a zero graus Celsius foi adotada a entalpia como zero, então, valores de entalpia positivos significam, então, valores que são maiores do que essa referência e negativos menores do que a referência. Então, se a propriedade de entalpia é uma propriedade relativa, que a gente só calcula ela na forma de delta, e qualquer valor absoluto que a gente vai encontrar em relação a uma referência, quando a gente tem mais de um pacote de propriedades envolvido na mesma simulação, o que acontece? A gente não pode ter duas referências na mesma simulação, porque senão a gente não poderia comparar os valores calculados de entalpia de um pacote com do outro pacote. Então, para garantir que haja harmonização entre eles, entre os resultados, isso é feito como? Habilitando, então, o cálculo do estado de referência, ou seja, o simulador vai arbitrar um estado de referência que seja comum para todos os pacotes, e daí todos os cálculos de propriedades que são calculados na forma relativa, como, por exemplo, a entalpia, vão ter a mesma referência. Então, a pergunta aqui que ele está fazendo é adotar essa referência única para todo mundo? E por isso que eu disse, o nosso padrão de resposta aqui vai ser sim, que, caso contrário, você tem que saber que as entalpias, por exemplo, de diferentes pacotes não podem ser comparadas entre si, porque não necessariamente elas vão ter o mesmo estado de referência. Depois ele pergunta criar um novo tipo de corrente water e associar o pacote de propriedades, vamos também responder sim. E aqui a gente já tem, nessa aba aqui, stream types, então, os dois tipos de correntes que nós temos aqui. Nós temos a corrente water e a corrente default padrão, que é aquela lá que pegamos lá no template C1 e C2. Então, já temos aqui as duas correntes criadas. Essas duas correntes, elas também podem, esses dois tipos de correntes podem ser mostradas aqui, nessa opção aqui, em que a gente clica aqui, e tem aqui, então, o hall de pacotes que a gente tem nessa simulação aqui. Nesse caso aqui, a gente tem o default, que é o C1 e C2, né? O que é o default? Esse aqui, C1 e C2, que nós temos como substâncias nele, metano e etano, e como método de cálculo para a fase vapor Pen-Hobsen para a fase líquida ideal. Então, esse é o pacote chamado aqui de default. E o pacote water, que só tem a substância água, também está aqui disponível. Quando a gente vai criar uma corrente, eu clico aqui para criar uma corrente, essa corrente vai ser criada, então, em harmonização com o que está listado aqui. Então, se aqui está default, e eu clico aqui, eu crio uma corrente, ele vai criar uma corrente de quê? do pacote default, que tem metano e etano, e as propriedades vão ser calculadas, então, usando Pen-Hobsen para a fase vapor e ideal para a fase líquida. Se eu quiser criar uma outra corrente agora, mas que vai utilizar outro pacote, o ore, eu venho aqui, por exemplo, escolho, então, o ore, e crio, então, uma corrente. Essa corrente, então, só tem água, 100% de água. E o que significa esse pacote o ore? É um pacote específico para a água. Por quê? Porque a água é uma substância tão importante em processos, ela é tão universalmente presente, que ela merece ter pacotes específicos para ela, ou seja, métodos específicos para cálculos de entalpia, entalpia, CP, etc., que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Então, correlações específicas para a água, para serem o mais precisas possível. Por quê? Porque é uma substância muito presente, então, isso justifica essa tensão especial e desenvolver um pacote específico para ela. Então, sempre que a gente tiver uma corrente que só tem água, que é esse caso aqui da corrente 2, o mais aconselhável é utilizar como pacote de propriedade espessa corrente, então, o order, porque daí a gente vai garantir que os métodos são específicos para a substância água. Eu poderia usar o pacote default aqui para uma corrente que só tem água também. Por exemplo, eu poderia adicionar aqui o pacote C1 e C2, eu poderia adicionar aqui o componente água. Então, eu teria metano, etano e água. Dá ok aqui. Então, no pacote 1... O que não apareceu aqui? Metano, etano. Vamos criar novamente aqui uma corrente no modelo default. Era para estar aparecendo aqui a substância água. Antes de eu verificar aqui por que ela não está aparecendo aqui, uma pergunta que poderia ser feita é o seguinte. Tudo bem, eu venho aqui, crio uma corrente em acordo com aqui a descrição do pacote. Suponhamos que eu venho aqui, criei essa corrente aqui, então, do tipo default. Ah, eu criei a corrente errada. Era para ser do tipo hora. Eu tenho que apagar e criar de novo? Não. Você sempre pode clicar com o mouse da direita em cima da corrente. E aqui tem a opção, ó, Stream Type. Daí você pode mudar. Nesse caso aqui, eu criei a corrente como default. É o que está aqui. Eu poderia mudar essa corrente aqui para ser do tipo hora. Daí vão sumir o metano e o etano que estava e vai aparecer apenas a substância água aqui, juntamente com a utilização do pacote water. Vamos apagar aqui e criar de novo. Se cometi algum equívoco aqui. Então, hora. Adicionar. Engraçado. Não está aparecendo. Era para aparecer aqui, porque nesse pacote default, eu adicionei a substância água. Mas, enfim, depois eu vou verificar com calma o que está acontecendo aqui. Por que não está aparecendo aqui na lista das substâncias o componente água, porque era para aparecer aqui, junto com o metano e o etano. Por quê? Porque quando eu tenho somente água numa corrente, como é esse caso aqui, então eu posso usar o pacote water. Mas, quando eu tenho água em conjunto com outras substâncias, que é o que exatamente estou fazendo aqui, metano, etano e água. Então, a água está junto com outras substâncias. Daí eu já não posso mais usar o pacote water. Daí eu tenho que usar, por exemplo, aqui, equação de estado para a fase vapor ou coeficiente de atividade para a fase líquida. Por quê? Porque eu não tenho somente água. Então, o pacote water, a gente utiliza ele quando a corrente tem somente água. se a água e mais alguma coisa, daí eu já tenho que usar outros, o T, que é onde eu tenho a possibilidade de escolher vários métodos e não o pacote water. Uma pergunta que poderia ser feita é o seguinte, por que que eu tenho necessidade de ter uma corrente somente water? Então, aqui está uma corrente com etano e etano, essa aqui somente water. uma situação típica é quando a gente tem um trocador de calor. Vamos supor aqui um trocador de calor que tem como objetivo, por exemplo, resfriar ou aquecer essa primeira corrente aqui. Então, vamos colocar ela aqui a 1 atm e a 10 graus Celsius. vocês vão colocar aqui 50% e apenas 1 mol aqui, só como ilustração. Atualmente, isso aqui está tudo na fase gasosa, porque é metano e etano, e a 1 atm e 10 graus Celsius. A gente pode verificar, de fato, aqui, 100% na fase vapor. e para a água vamos colocar aqui a 1 atm também e essa água supondo que está a 80 graus Celsius e também aqui 1 mol por segundo. Então, suponhamos que a gente deseja aquecer essa corrente aqui de hidrocarbonetos e que ela está, por exemplo, a 10 graus Celsius e suponhamos que a gente queira levar a temperatura dessa corrente para 20 graus Celsius usando água aquecida. Então, eu tenho aqui uma corrente de água que está a 80 graus Celsius que pode doar calor para essa corrente aqui. Isso é feito, então, num trocador de calor. Então, a gente pode conectar a corrente de hidrocarbonetos aqui ao trocador de calor, por exemplo, na entrada 1 e aqui criar a corrente de saída do trocador de calor que vai ser a saída, pode ser, por exemplo, a saída 1 correspondente, então, a essa entrada 1 aqui e conectar a corrente de água e criar a corrente de saída de água. Então, nós temos hidrocarboneto entra e sai, a água entra e sai e aqui no trocador de calor nós podemos especificar, por exemplo, se ele é concorrente ou contracorrente e o que a gente deseja colocar como informação aqui para fins de cálculo, vamos supor que a temperatura, aqui eu posso fechar e aqui a temperatura está em 0 Kelvin, aqui eu tenho a opção de mudar a escala de temperatura e vamos supor que então seja 20 graus Celsius, a corrente está a 10 e eu quero que ela saia a 20 graus Celsius. Podemos verificar aqui se tem algum grau de liberdade que ainda não foi fechado e aqui ele está dizendo que especificação incompleta ou inválida para a unidade H01 para o trocador de calor os componentes e os componentes presentes na porta de saída 2 não conferem com os componentes da entrada 2. Tenha certeza que o tipo de corrente seja idêntico, então vamos verificar o que está acontecendo aqui. Aqui então é a corrente de hidrocarbonetos, entrou, saiu hidrocarbonetos. Aqui é a corrente de água que entrou e aqui é a saída da corrente de hidrocarbonetos, não pode. Então é aquilo que eu falei, então eu tenho que apagar essa corrente aqui e criar uma nova corrente do tipo OREA para conectar aqui? Não, basta eu selecionar ela, clicar com o mouse da direita aqui, em Stream Type, ao invés de Default, que é a corrente de hidrocarbonetos, escolher que é a corrente OREA. E agora, verificando os graus de liberdade, agora sim, ele diz, a especificação do fluxograma está completa, então, corrente do tipo Default, Default, ok, OREA, OREA, ok. E as configurações do trocador de calor já estão todas definidas, ele é, a gente deseja que ele seja contra a corrente, sem queda de pressão e como variável especificada, a temperatura de saída. Podemos dar um solve, então, e aqui temos, então, já os resultados. Vamos escolher aqui, inserir um Stream Report, que fica mais fácil da gente visualizar os dados, os resultados, aliás, e vamos verificar, então, a corrente 1, então, está a 10 graus Celsius e ela sai como 4, então, a 20 graus Celsius. A corrente 2, que é a corrente que só tem água, está a 80 e ela vai ceder, então, calor para a corrente 1 e vai sair a 74,22. Então, esse é um exemplo de um processo em que a gente não só pode, quanto deve, utilizar o pacote water, por quê? Porque aqui eu tenho uma corrente que não se mistura com essa daqui, porque num trocador de calor, cada um fica no seu lado separado, essa corrente está de um lado trocador de calor e a corrente de água do outro lado, então, não há mistura dessas duas correntes aqui. Se eu fosse ter que juntar, por exemplo, vamos supor que eu tenha que misturar água com esses dois hidrocarbonetos, daí, esse tipo de corrente aqui já não poderia mais ser o water, por quê? Para eu misturar duas correntes, para eu juntar duas correntes, elas têm que ser do mesmo tipo, ou ambas do tipo default, ou ambas do tipo water, mas não posso misturar uma corrente de um tipo com outra corrente de outro tipo, por quê? Porque elas têm componentes diferentes e métodos de cálculos também diferentes, mas nesse caso do trocador de calor, como elas não se misturam, cada corrente passa de um lado separado do trocador de calor, daí não tem problema nenhum. Então, isso ilustra essa possibilidade, que nós temos numa mesma simulação, no mesmo processo, podemos definir diferentes pacotes de propriedades a depender da necessidade, a depender do que vai representar melhor o processo que a gente está querendo simular de modo mais confiável. bom pessoal, era isso então que eu gostaria de chamar atenção ainda nessa semana de seleção do pacote de propriedades e chamar também a atenção de vocês fazerem as videoaulas, colocarem as, trazerem as dúvidas de vocês e lembrando, o simulador de processos é como simulador de direção, se você faz aulas no simulador de direção, mas não pega o carro para dirigir, a sua experiência de direção vai ser muito pequena, a mesma coisa o simulador, se você não coloca a mão na massa para que os problemas surjam, as dúvidas surjam e você tenha então a oportunidade de sanar essas dúvidas, a utilidade desse curso aqui vai ser quase nula se você não partir para a prática, curso de simulação usando simuladores todo teórico é um índice de aproveitamento baixíssimo, por quê? Porque as dúvidas verdadeiras só vão surgir quando você for efetivamente fazer uma simulação e como o simulador tem muitas opções é um número muito grande de escolhas que você tem que fazer então esse é o momento de colocar a mão na massa para verificar como que essas escolhas devem serem conduzidas de modo mais adequado.